Primeiro Deus e saúde a todo o estado de Goiás, acompanhando o campeão de audiência que eu tanto respeito, Oloares, pela TV Record, aqui de Brasília, para dar uma satisfação aos goianos e goianas, meus únicos patrões, pois foi uma conquista importantíssima em meu mandato, em compromisso feito com o presidente Lula, logo no começo de seu mandato. Ontem foi lançado o maior projeto habitacional da história do Brasil. E aqui, anuncio em primeira mão para a TV Record, as cidades goianas que vão ter direito à casa digna, que é o Minha Casa Minha Vida, o Faixa 1, Oloares e senhoras e senhores. Goiânia, 1.600 casas, Águas Lindas, 500, Aparecida, 768, Caldas Novas, 100, Goianésia, 64, Goianira, 150, Itumbiara, 400, Jatai, 500, Morrinhos, 150, Novo Gama, 143, Rio Verde, 500, Senador Canedo, 384, Valparaíso, 450, Lusiânia, 400, Trindade, 440 e Planaltina, 350. Fiz só a minha obrigação, agradeço ao ministro da cidade que cumpriu a sua palavra, Jader Filho comigo, atendi o pedido dessas cidades, também do governador Ronaldo Caiado e graças a Deus termino o quinto ano do meu mandato agora com quase 3 bilhões de recursos para Goiás, é a primeira vez que isso acontece na história de Goiás, um parlamentar conseguir esse valor absolutamente inédito, conforme declarou o próprio governador Ronaldo Caiado, que disse que nos tempos dele ele conseguia 30 mil reais para uma prefeitura e ficava feliz. Enfim, agradecidíssimo o Record pelo espaço e abraço de poder voltar a falar contigo no seu programa Oloares. Obrigado.